Fica com tua fama, tô focado a fazer grande Mata lá na tarde, a tua venta na minha cama E todos falam, mas não fiam, não fazem nada, eu só Quero te repir, my mother, my bitch Quero te repir, my mother, my bitch Viva tá praticado, porque meu problema já nem mais conserto e sujeitos A fana com a tua treta, fama, toma ela enganada, eu só quero dinheiro Com my bitch na minha cama, chama doutor e madafuck, que sabe, eu sou pero Sempre ouvi que se foda, se foda, tua tropa madafuck, que sabe, eu sou pero Ei, tamo a ver, mas não vejo a bem, confundi, vou de boss e bem Seis melhor, eu também não sei, na baixena tem culturista, por isso a tropa tá se bem Quero queixar atrás de guys, mais longa vida pra minha gang Yeah, pra minha gang Yeah, yeah Muda que vem nessa merda, mas tu faz o body flow E a tua bitch pode vir, porque sabe que eu sou bom Eles já sabem, estrago nessa merda, não estragou Mata o beat, podes ver, nigga, é feio, podes crer Nessa merda, nunca vou tirar o pé, mato o beat porque eu vou, mas além Além Yeah Fica com a tua fama, tô focado, eu faço a grana Mata lá na cadeia, tua venta na minha cama E todos falam, mas no fim, não fazem nada, eu só Na tua nigga neste game que nem progredi pra ajudar a life, tô com a lei, a pra poder a vulnerability, e se foda o time, vá pra merda teu design Mi nada em convenir, esta droga, eu sou um friendly Foi um fim, pensadeiro pra voces Por isso vão lá buscar Moisés, esse motherfucker que nem fica comDS Parto a coluna, baby, o chão não vem pra ser minha luna Minha trope com beat combina, desde que me sou se fala de panina Tanta beat, mano, isso é fachada Foda da existência, até te acabo na resistência Baby, fala da minha experiência, porque eu reiro sem paciência Mas por correr sem paciência Fica com a tua fama, tô focado em fazer a grana Manda lá na barra e a tua venta no meu carro E todos falam, mas no fim não fazem nada eu só Quero trippin' my money, my bitch Quero trippin' my money, my bitch Obrigado.